Nos primeiros seis meses do ano foram vendidos mais de 11 milhões de ingressos para produções brasileiras. A participação do público chegou a 14%. As produções nacionais, nas semanas de estreia, ocuparam quase 4 mil salas de cinema. Um crescimento de 15% em relação ao ano passado e a mais de 160% com relação a 2010.